Olá, amigos, vamos agora à questão número 20. É uma questão de gravitação, ok? Consideremos que o planeta Marte possui um décimo da massa da Terra e um raio igual a metade do raio do nosso planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra é igual a 700 N, na superfície de Marte seria igual a... Bom, então o primeiro passo é o seguinte, vamos lá. Na Terra, o que nós temos que pensar? Que existe uma aceleração da gravidade na superfície do planeta, certo? Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o peso desse astronauta é massa vezes aceleração da gravidade. Lembrando que para a gente calcular a aceleração da gravidade em qualquer planeta, você tem que pegar a constante gravitacional, massa do planeta, dividido pelo raio dele ao quadrado, certo? É assim que a gente calcula a gravidade no planeta. Então, se a gente não tem mudança da massa do astronauta, senhores, a gente pode dizer o seguinte, colocando aqui na Terra, 700 é igual a M vezes G, M sobre R ao quadrado. Isso pensando em termos de Terra, certo? Se você pensar agora em Marte, amigos, como é que vai ficar agora a nossa situação? Vamos lá. Ele está dizendo que Marte possui um décimo da massa da Terra e o raio é igual a metade do raio do nosso planeta, tá? E aí, como é que vai ficar? O que eu preciso calcular, senhores, é o peso em Marte, até porque a massa não muda, mas a gravidade muda, é outra, certo? Então, se a gente fizer a substituição dessa equação aqui, vai ficar P' é igual a M vezes o valor de quem? Da gravidade aqui vai ser G vezes M sobre 10, ou seja, a massa de Marte é um décimo da massa da Terra, sobre R sobre 2 ao quadrado, correto? E aí a gente já tem uma relação que ficou bem bacana, ficou bem importante agora para a gente. Eu já posso trabalhar pura e simplesmente só os números, né? Jogar todos eles aqui para frente. Então, vai ficar assim, ó, P' é igual a um décimo, ok? Ó, um décimo saiu daqui de M sobre 10, e aqui é onde está o quê? O R, deixa eu botar mais em cima aqui que vai ficar melhor, né? Vai ficar assim, ó, um décimo aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar 1 quarto. Até porque eu estou elevando isso aqui ao quadrado, aqui embaixo vai ficar 4, então vai ficar 1 quarto. E eu mantenho o que está escrito lá, que é Mzinho, G, o Mzão continua onde ele está, e o R ao quadrado também continua onde ele está. E aí, senhores, é lógico que, se a gente pensar um pouquinho, né, o que é isso aqui, ó, perdão, o que é essa outra parte aqui, né? Isso tudo aqui. Isso tudo aqui é setecentos, que é o que está lá no começo, né, que a gente colocou lá, ó. Certo? E aí, vamos lá para a matemática de novo. Conserva a primeira, né, que é o quê? Um décimo, e multiplica pelo inverso de quem? Da segunda, que vai ficar 4, 4 sobre 1. Certo, amigos? Vezes setecentos, ok? Aí, eu posso cortar esse zero com esse zero, e eu fiquei com 4 vezes setenta. Logo, o valor do peso em Marte é 2 mil, ou melhor, 280 newtons. Ok, amigos? E o nosso gabarito, senhores, é a letra B. Um grande abraço, amigos, e até a próxima prova, senhores.